Você está cansado de trabalhar para os outros e busca uma maneira de ter seu próprio negócio? Mas não sabe por onde começar? Ou talvez você esteja procurando por uma forma de empreender com pouco investimento e alta lucratividade? Seja qual for o seu caso, eu tenho uma solução para você. O mercado dos brigadeiros gourmet. Os brigadeiros têm uma aceitação incrível no mercado e são uma ótima opção para quem quer começar um negócio próprio. Você pode vender seus brigadeiros na rua, pegar encomendas para festas, ter seu carrinho em eventos e muitas outras possibilidades de negócio. Com o ebook Brigadeiros Gourmet, você irá aprender as melhores técnicas de preparação de brigadeiros, incluindo receitas exclusivas que farão seus clientes se apaixonarem pelo sabor inigualável dos seus produtos. Além disso, você irá descobrir segredos de decoração, apresentação, que farão seus brigadeiros se destacarem em qualquer evento. Mas não é só isso, você também terá acesso às informações valiosas sobre conservação, padronização, fornecedores, garantindo a qualidade dos seus produtos e a satisfação dos seus clientes. E o melhor de tudo é que você pode usar essas mesmas receitas e técnicas em diversos outros produtos, soltando a criatividade e ampliando ainda mais seu leque de opções de venda. Com o conhecimento adquirido neste ebook, você poderá iniciar seu negócio de brigadeiros gourmet com segurança e confiança, sabendo que está oferecendo produtos de qualidade e que irão encantar seus clientes. Então, não perca mais tempo e adquira agora o guia completo, que irá te ensinar as melhores técnicas de preparação, decoração, apresentação, conservação e muito mais. Clique no link da descrição e saiba mais. Sucesso em suas vendas!